Olá, Brasil! Para quem não me conhece, eu sou Alcerley Costa. Estou aqui de novo para conversar com você sobre algo muito importante. É sabido que nós estamos apenas há 3, 4 meses do lançamento da Atom no Brasil. Isso me empolga muito e eu tenho certeza que você também está muito empolgado, muito envolvido e muito comprometido. Mas para você que ainda não está totalmente comprometido ou está aguardando, gente, não é hora mais para isso. Eu estou falando de 3 a 4 meses para poder a empresa chegar no Brasil. Eu sou Alcerley Costa, para quem não me conhece, eu sou líder Atom e estou construindo com toda força. Estamos construindo um grupo forte, um grupo valente, um grupo que está ali comprometido e fazendo negócio. Eu quero convidar você para estar conosco. Como eu falei em um vídeo anterior, a Atom vai lançar no Brasil o maior país da América Latina, o terceiro maior país em venda direta do mundo. Venha fazer você o teu lançamento na Atom agora. Começa a fazer a tua lista de nome a partir de agora. Começa a participar das conferências a partir de agora. Não deixa a Atom se lançar no maior país do mundo e você não está pegando, certo? E construindo essa tua base junto ao empreendimento. É sabido que a qualquer momento que você entre no negócio, se você tem determinação, você vai alcançar o nível que você quer. Isso é certeza. Você pode entrar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos na Atom e você vai alcançar se você tiver um objetivo. Mas, nós estamos convidando você para ser pioneiro. E você que já está cadastrado. Não perde tempo. Vá lá na tua lista de nome, começa a construir um negócio. Faça como os grandes, faça como as pessoas de visão. Pegue as tuas pessoas, coloque nas conferências. 11 horas, 16 horas, 21 horas. Não perde mais tempo. Pessoal, estou falando de 3 a 4 meses. E a Atom estará no Brasil. Seja privilegiado, porque você tomou a decisão correta. Agora, eu quero chamar a atenção especial para as pessoas que estão comprando produtos fora. Até mesmo fazendo doação só para poder fazer os 10 mil pontos. Deixa eu te falar. Eu comprei produtos. Eu tenho uma pontuação. Uma pontuação pessoal. Eu comprei. Mas, eu trouxe esse produto para o Brasil porque precisava dar treinamento, ensinar sobre o produto, utilizar o produto. Eu precisava falar com eloquência referente ao produto. Certo? Porque eu estava sendo um líder. Um líder com mais de 30%, quase 40% das redes do Brasil. E eu precisava fazer alguns vídeos e dar alguns treinamentos. O André falou que as pessoas não vão ter problema para fazer a pontuação pessoal 24 horas. A Atom consegue atender todos os brasileiros que vão comprar em 24 horas tranquilamente. Senão você não vai perder nem um dia se você não quiser. Então, assim, não se preocupem. O que você tem que se organizar para não perder pontuação é A tua senha está ok. Está tudo bacana. Você consegue entrar no site. Você sabe onde faz as compras. Vai lá. E, ah, eu não sei como é que faz a compra. Então, se antecipe disso. Não espere para o dia. Porque aí sim você pode cometer um erro. Né? Então, procura teu líder e fala assim Não, eu quero simular como é que faz uma compra. Eu quero fazer como faz uma compra. Ah, você lê, mas eu queria fazer meus 10 mil pontos. Sem problema nenhum. Mas não duplique isso na rede. Senão vai causar um alvoroço e todo mundo vai querer comprar achando que não vai conseguir comprar no dia. Isso pode ser prejudicial. Né? Até mesmo para a pessoa. Se você pode, faça. Tem gente fazendo doação do produto. Tá? Tem gente comprando e vindo com frete caro. Pode fazer. Sem problema nenhum. Eu não recomendo trazer produto. Eu não recomendo, entendeu? Você fazer doação de produto porque vai dar tempo. A não ser que você seja um líder e você quer fazer demonstração. Você quer fazer como é que faz o pedido. Você quer fazer um vídeo. Você quer mostrar, olha, realmente funciona. Olha, comprei aqui. Tá aqui os 10 mil pontos. Depende disso também. Mas eu mesmo não recomendo porque a Atom vai estar preparada. Preparadíssima. Né? Na entrada dela para que você não perca a oportunidade de fazer a tua compra aqui no teu país e chegando o produto para você. Tá certo? Então, eu... Como eu falo assim, eu posso dizer para vocês que eu não vou incentivar a compra fora. De jeito nenhum. Tá certo? Não é duplicável. Não é legal. Certo? A não ser que você necessite muito desse produto e que você queira dar treinamento e você queira expor o teu negócio para ele crescer mais. Fora isso, para mim, é pura vaidade comprar e doar produto. Tá certo? Eu não recomendo. Muito obrigado. Eu sou Alcirlay Costa.